Senhoras e senhores, vocês que estão em casa agora, estão... Estão em pensão em emagrecer. Nó de ano, né? O pessoal começa a reformar a casa, a furadeira, né? Três dicas pra você que se acha fora do peso e quer emagrecer. Primeira dica, passe sabonete na ponta e ela encapicha, porque isso é punheta, é boa, imagina espumando. Segunda dica! Dieta do biribau, ponte o acorda só e tome um litro de dedê, porque laxante de pobre é caganeira no rato. A linha gulosa vira peru de natal. Terceira dica, pare de comer hóstia. Frango aleijado na Bahia vira chesta. Por isso que eu digo a você cabeça, camisinha de elefante é embalagem de mortadela.